Eu já pego tarde Já? Eu queria pegar o peixe aqui da carcaça que precisava, né? Obrigado pelo convite Já pegou, hein? Olha! Que aí? Então vamos pra cozinha. Comece dar o que? Isso é melhor que um CD Rapaz, isso daqui é... a sensação é imensa, é sensacional Olá, turminha! Bom dia! Mais uma pescaria aqui no Rio Miranda, Mato Grosso do Sul Estou aqui no pontinho, conhecido como Porto Florizo, pontinho do Miguel Alves, do Miguelão Está o meu parceiro Fabinho aqui do lado? Isso aí, né? O pessoal do Valavi, o Miguelão está pescando ali, olha! Está brigando com as piranhas ali Comeu, Miguelão? Comeu o peixe? Está lá o seu Adal, está o Miguelão ali Porto Florizo aqui, o lugarzinho dele Estou no pontinho dele aqui, vê se pega um A roca está suja, galera! Deu uma turvada na água e o peixe Sobe um pouco, né? Mas é isso que é fedido essas coisas Eu não quero colocar... Fica mexendo com isso que é fedido de não Que... muita coragem não Mas aqui é muito bom Vê se pega o peixinho da família Falar uma coisa pra vocês aqui, seguidores do César Dias Esse barco está cheirando azedo, gente do céu Vontade de correr daqui, meu Deus do céu Também é peixe azedo É... É um trato Nossa! É terrível, galera! Vê se pega um peixinho Que peça está rodadinha, né? Vamos lá Tentar pegar um peixinho aqui, vamos ver Tentar pegar um peixinho aqui Não tem tempo de talvague não Com o pessoal de Getulina Pegando... Piranha lá Muito gostoso esse lugarzinho aqui, galera Então falei pra vocês que a água turvou um pouco, né? E deu uma... Espantada nos peixes, mas... Vamos pegar! É já! É já, já! Nada! Não sei se porqueriazinha, hein? O CD Olha aí, galera O CD É o CD É o CD, Miguel A coisa tá feia aqui É o pacuzinho E aí? Pegou um pacuzinho Vamos ver se dá o que? Esse é melhor que um CD Rapaz, esse daqui é... A sensação é imensa É sensacional Sensacional É nóis Aí Vinicinho, ó Peguei ele aqui, ó Pacuzinho Do Rio Miranda Miguel, o que você acha aqui? Pegou sozinho ou não pegou? Pegou sozinho, né? Miguel, me defende aí, pô Só não, é Até fora de medida que só vem peixe nobre Olha o pacuzinho Aí, ó Vamos soltar, Cezinho? Claro Se tem alguma dúvida Não pode levar, não? Pelo amor de Deus Brincadeira, gente Vamos soltar aqui Vai pra vida Esse aqui vai pro meu Filhote Vai embora, moleque Vai, ó Vai, mano Vai, mano É isso aí, Fabinho Então você pegou um peixe aí, Fabinho Até que enfim, hein? Graças a Deus, hein, rapaz Depois de cinco dias no Rio Pegou um pacuzinho Entrou aqui Entrou um bichinho aqui, Fabinho Que é isso aqui, sei lá Olha o tamanho dessa coisa aqui, cara Caramba Essa é grande, Fabinho Enorme, né Carol O tamanho disso, velho Lá no Rio Grande Rapaz, que coisa linda, você viu? Tá vindo uma Mais uma aqui Tá vindo uma Tá cozinha Piranha Piranha Miguel queria as piranhas pra fazer caldo aqui, ó Uma Uma tá aqui, ó Rapaz, tá um medo desse trem aqui Rapaz Uma piranha Pequena, mas vai fazer um caldinho já Vamos lá Piranha Piranha Tá eu e o Fabinho aqui Estamos aqui no Porto Florizo No Toca do Miguel Ele nos convidou pra comer um peixe lá com ele Vamos lá comer, né? Almoçaram, almoçamos ainda Deve ser umas duas horas da tarde agora ou mais, né Fabinho? Por aí Bora lá Bora lá, né? Bora lá que... Agora é hora de ver a fera de novo lá Já fomos lá ontem Vamos almoçar com ele lá Valeu, mansada Vamos lá O duro é subir aqui nos trenzinhos dele aqui Tem onça aqui, não sei o que lá Eu, hein De onça eu tô fora Onça eu só gosto da sola engarrafada Vamos lá, galera Ele pegou o trecho lá? Não 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 pegou? Não Não vai levar pra ele lá? Não Chegamos aqui na... Recanto do Miguel Vai, o senhor não brinca de serviço não Ô, sangue bom Prazer Bom demais, Edmilson Tranquilo? Prazer, César Tudo bem? Edmilson Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Pelo almoço aí Ô, meu amigo Tô aqui Tá bom? Fica à vontade, senta aí Que vocês são convidados hoje Gente, ó Nós invadimos não, né Fabinho Nós não vemos sem intenção nenhuma de ele aqui, entendeu? Ele convidou a gente então Vemos, entendeu? Que esse cachorro cai na colada É muito bom estar aqui Vamos lá, galera Aí, galera Estamos aqui com a lenda Pra ser o peixinho Esse aqui é o tira gosto, tá? Esse aqui é o tira gosto Certo Tá aqui Esse aqui É pra comer com arrozinho, né? Nossa, mãe O sashimi tá aqui dentro Tô preparando o gengibre Olha lá, ó Aqui, ó Tá meio que um servietzinho com repolhozinho e tal Tá curtinho aqui Esse mesmo funciona Não é? E o caldo Que eu quase... Que eu quase... Quase sem amor com ele Não, não, não Tá aqui, ó Gente, legal, Miguel Aí Aí, turminha Tô aqui e vai sair esse ranguinho Pra vocês que não verem aqui Tô muito feliz de estar aqui com meu amigo Miguel Ele sabe disso Tinha parceiro há algum tempo, né? Quase 10 anos, como a gente se fala Cara, eu tô muito feliz Daqui a pouco vai ser o nosso ranguinho, né Miguel? Pegar mais um peixinho mais tarde O Fabinho tá ali Meu amigo Fabinho Rapaz, nós é mais furgado que sapato de palhaço É isso aí Tô muito feliz de estar aqui com meu amigo Miguel Comer esse ranguinho Já tive o prazer de 2017 pescar com ele no Porto Novo, né? E outra lenda ali, ó Esse é a outra lenda lá Olha só Olha só Isso aqui é agora Ai, saudado Para que uma vida melhor que essa? Essa é a cenaあとada de pescar mal, acabou? Acabou Agora é só pacu Cú, curimba Cú, curimba Awesome Essa daí Galera, muito legal Cantinho do Miguel A onça estou cheirando ele aqui Cuidado Miguelão A viatura deles lá A nos aqui Os intrusos, a gente tava pescando lá, amigo, convidou a gente Vamos, bora! Fabinho, prova aí o sashimi se ficou bom Não, eu não vou nem provar, porque sabe que eu não gosto de sashimi, né? Rapaz, aí, Cezinho, ó, quando você ficar grande tem que aprender a fazer desse jeito Rapaz, e o Enzo? Não, não, não Tem um cara Rapaz, só Rapaz Isso aí que é meio que é o ceviche, na verdade, né? Olha o turla, a frueza É meio que o sashimi, ele é só o peixe e o shoyu, ele mesmo, não tem nem cebola Esse tem repolho um pouco ou não? Um pouquinho de repolho, cebola, gengibre, limão, quatro limão tai chi Fresquinho que os caras do Sérgio da Roça desse, fresquinho Vou comer também, né? Essa, viu, pra espor do Taiti, viu? Essa ali, ela tá com gosto de cozido Às vezes, você vai levando o saquinho e deixa lá pendurado, ele vai cozinhando, vai ficando ruim o gosto dele E esse aqui, ó, o meu parceiro Guede, velho, ó, da hora Só, pai, é uma coisa, que você não trouxe cerveja A melhor coisa do mundo é amizade, cara Não, você é brincadeira Muito carinho, então, tem que retribuir ao máximo, não importa pra quem Se é vocês que gostam, se é outra pessoa, quem que seja, né? Sandalto, experimenta aqui pra você ver a diferença daquele que você comeu ontem Tinha dois da pessoa, pai, mas ela porta assim Tinha muito shoyu, e o shoyu salga O shoyu salga Vê se daqui tava assim no barco Tem uns lanchinhos que a gente trouxe pra pousar, porque ontem a gente não trouxe comida, né? Nós comidinho temos que ir lá Vai Tem uns lanchinhos, vamos levar lá com o Miguel, de repente o Miguel quer Rapaz, eu quero com um sashimi, peixe fresco, eu quero esses lanchinhos aqui, vai pão com o outro Tá bom, Sandalto? O senhor achou? Mais ou menos, é melhor de Curimba ou de Piau? De Pira-Putanga Curilão é melhor Ah, agora o Miguelão falou que vai fazer só de Curimba pro senhor E onde vocês se encontraram? O pegador de Curimba Eu gosto de saber de história aí, Miguel, onde você dá pra você? Ele é um seguidor que foi procurando lá na bairro pra onde eu morava Aí um amigo do nosso, um conhecido nosso, se formou pra ele e ele foi lá em casa e de lá, começamos a conversar e tal Aí deu certo de trazer ele nas pescarias aqui e as coisas foram caminhando, foram se entrosando, né? E é um velho incrível de todo mundo, né Miguel? O pessoal gosta muito dele, né Miguel? Nossa, incrível como que as pessoas gostam do seu Adalto Tá vendo o seu Adalto? É, num ato desse aí a gente se sente honrado de as pessoas gostam da gente Isso é bom A gente tá indo por sempre, né? É muito legal É bom também destrair o senhor também, não é seu Adalto? Acabou de falar Ficar preso na cidade Ele não queria ir embora não, muito Rapaz É isso aí Ele tá aqui há 15 dias praticamente Não é se fosse por eles, se fosse por nós, isso aqui dá melhor pra ficar Galera, vai ficar ruim isso aqui, hein? Vai ficar muito ruim isso aqui, galera Vai, isso aqui vai, Sazinha Vai, né? É isso aí Sazinha, eu gosto de fazer um caldo e gosto de bater no liquidificador uma parte dele Mas como aqui não tem energia Eu fiquei pensando, cara, será que o estruturador de alho não dá o liquidificadorzinho? Aí coloquei aqui dentro um pouco da maçaroca, né? Um líquido E vou travar aqui a tampinha Esse é o caldo É o caldo que eles estão tomando aqui, ó Esse caldo Vamos puxar aqui, isso aqui vai dar Tchan tchan Abre o trem Criou pressão Criou pressão, né? Ele tem um jeitinho Ele já ficou bem mais diluído, amiga Não, olha lá Virou o que eu queria Deu certo? É, deu certo, ué Só que eu tô apanhando pra abrir O negócio é que ele é ruim de segurar aqui, ó Tá vendo? A pessoa cair no chão, você tem aqui? É, é É pra cá, que abre pra cá Acho que é pra cá Pra direita tudo coisa Então tem que ser pra esquerda É Caramba, não tem como segurar nele aqui Eu acho que ele criou uma pressão, Sazinha Ele criou uma pressão Vai! Então todo mundo tá esperando aqui Rapaz, esperando o que que vai dar, hein? Aí Isso aí Aí É Aí, velho, ó Nossa, ficou muito melhor Ficou mais diluído Virou Virou um liquidificador, ó Rapaz Ah, o pirão Já tá quase chegando aí, ó Opa, olha esse que é o lado dela Rapaz, mas deu certo, velho Tá vendo aí? Fica mais saboroso o caldo Ele fica mais consistente um pouquinho Agora tá aqui, ó Ele já vai ser um outro caldo, ó Tá vendo? É mais fácil Porque não pode bater tudo ele, né? Tá vira um mingau Mas deu certo Deu certo Fabinho O que foi? Estamos caminhando aqui no acesso do Miguelão Aqui na Pousa Alegre, ó Viu? E a onça tá aí, Fabinho, aí O que você acha? Corre Corre, né? Corre no meio do mato O que você acha, Fabinho? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega Pega daqui e pega ali Rapaz, tô preocupado com isso aqui Vai que pega a gente aqui, bicho Pega nada, rapaz Pega nada Galera, acho que Deus protege a gente mesmo, né? Porque Pedi pra trazer cerveja e trouxe 12 cervejas Só ele toma 12 E eu fico sem Fabinho, amarra o barco, olha lá Mas não tá barrado? Olha onde tá o barco No meio do rio Rapaz, eu tava ali ajeitando pra nós pescarmos O bicho tá ali Tá, tá bom Pelo amor de Deus, gente Jesus Cristo O Miguel tá o barco O Miguel Ele tava querendo ir embora? Não Ele tá querendo pescar Ele teve duas tarefas, Miguel Poço é verde no zopor E abarrar o barco, Miguel Ele falou que os caras não vêm, velho Não, mas quando soltou a foita ele tá beleza Não, soltou a foita Olha o barco O barco tava aqui, olha o que tá o barco E aqui ó Ah, é, é Isso daqui vai dar conversa, galera Vai, né? Vai E a culpa é minha É Mas aí sabe o que você faz? Você indaga se você tem culpa Mas a expressão que você vai usar Depois eu vou te chamar É que ele não tá ensinado, ele queria aquele pontinho Tá, ele foi navegar um pouquinho, né? É... Praticamente Tá mais ou menos, é o Daut Não, ele abarrou Ele não abarrou não Eu falei, Fabinho, estiga a minha corda Deixa amarradinha, deixou assim Olha lá Ai, meu pai Guardar umas coisas aqui Subir com o nosso barco lá pro pesquero O Miguel vai guardar o barco daí Que ele tá indo embora hoje Amanhã, né? Hoje é quinta-feira A gente solou o barco por ali Guardar umas coisas agora e pescar mais um pouco Tá bom Galera, ajudamos o Miguel a carregar o barco dele pra sair de fora O motor dele Né, agora vamos ver se pega mais um pacuzinho no ponto dele Tá servado, né? Vou tentar pegar um peixe lá Beleza? Só um pacu de manhã Só uns peixinhos picantes na manhã Comemos um peixinho frito do Miguelão Agora é top, galera Quem puder vir, combina com ele Tá no canal dele lá Os contatos dele, tá bom? Muito gostoso mesmo Fábio Jair, meu parceiro Isso aí Barriga cheia Vai na areia Tem que subir lá É longe Vai dar uma pernada boa O rio tá baixo O rio de navegar Mas vamos pescar mais um pouquinho aqui Amanhã é sexta E no sábado nós vamos embora, tá? Pra nossa casa Aproveitar o máximo possível aqui Desse rio maravilhoso Vamos lá O que é isso, Fabinho? Um bagre Deixa eu ver, Fabinho Isso não é, irmão É um bagre Que sorte, cara Pra que que vai querer isso aí? Solta esse trem Vai Tem que aprender a tirar, Fabinho Não vou tirar, não Tira isso, Fabinho Não? Você acha, rapaz? Tira, tira Ah, Fabinho Pelo amor de Deus Tira o peixe Nossa, meu Eu também não gosto de pontear sapo aqui não Debaixar a mão com a mão três vezes já Pegou um arbol e olhou pro seu Adalto Não sei porquê Será porquê, amiguel? Ele pegou um arbol e olhou pro seu Adalto Eu tô falando, mas porquê você olhou pro seu Adalto? Eu queria ver se ele não tava vendo É, seu Adalto Muito gostoso, galera Tá acabando as pescarias Tão indo embora já, né, Fabinho? É Tem que subir daqui não é longe, cara Lá no Davi é complicado O cara que mora aqui, que é piloteiro É fácil A gente que vem só de vez em quando É bem complicado Parou de peixar, né, Fabinho? Só tabuleiro normal agora também Não segue os peixes não, cara Já unsamos, né, Fabinho? Já unsamos, né, Fabinho? E a Raul, um super-hunger do seu Nossa amiga, hein, Miguel Alves Agora é subir, né? Subir O contato do Miguel também Isso já tem, né Se você olhar no canal dele Lá tem o contato dele Ele faz hoje pescarias com turmas, né? E... Foi um dia muito proveitoso, né, Fabinho? Pô, cara Maravilhoso Um dia muito proveitoso mesmo A gente veio pra cá Com o intuito de pescar E o Miguel convidou a gente Pra almoçar com ele lá, né, Fabinho? Uhum Um caldo que eu vou falar pra vocês Ele deve ter visto aí Ele deve pôr no canal dele também lá Eu vou editar algumas coisas aqui Exatamente Muito gostoso mesmo Queria agradecer ao Miguel também Aqui nesse vídeo também Né? Isso aí Já chega matando, hein Hã? Já chega matando Já chega pegando Já tá pescando as curimas dele Olha lá Senhor Dato Vou pegar outro armão pro senhor, hein A gente tá ali dentro de pegar um pacu Mas tá difícil Então é melhor a gente tomar uma catada, né, Fabinho Subir Tá bom demais Esse é bom pro caldo, hein Legal, tá lá Já com seus esquemas Né, Fabinho Cara, que caldo gostoso aí Rapaz, eu tomei quatro copinhos, Fabinho Tomei mais, Cezinha Tomou mais? Nossa, maravilhoso Obrigado, Miguel Mais uma vez Tomei mais outra coisa Aquele peixinho frio Também Sashimi Muito gostoso Obrigado, Miguelão Mais uma vez aqui no vídeo Estou te agradecendo Pela Pelo convite, né É Que Deus te abençoe nos seus negócios Tem um cara abençoado Sabe disso A gente é amigo muito tempo já, né, Miguel? Obrigado, viu, meu irmão? Galera, tamo aí junto No canal Império da Peça Curtam, tá Compartilhem Cara, comenta lá O que tá errado O que tá certo O que tá certo Fala, gente Comenta lá Deixa o seu like, né Pra cima sempre Pra gente sempre tá aí curtindo essas pescarias com vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez Obrigado, meu pai Obrigado, Fábio Isso aí, tamo junto Valeu, Fabinho Tomei com Cezinha Tomei sempre junto aí É isso aí, cara Tomei sempre junto aí Um abraço pra todo mundo aí Obrigado, Miguelão Obrigado, meu irmão Obrigado, seu adote Obrigado mais uma vez, meu irmão Tomei, velho Tamo junto sempre Muito feliz Muito feliz Obrigado É isso aí, gente Obrigado, gente Obrigado mesmo Valeu Que não Pegou um armão Pegou um armão Ô, seu adote O cara pegou um armão, seu adote Pegou um armão Nada Tá aqui, pai Viu, seu adote Ai, meu pai Você vai filmar isso aí? Lobos vai filmando tudo, ó, velho Cortou, mas vem aqui Oi Esse barulhinho, ele negou a lá Corre, 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 corre É uma pepa pig Corta mim Ei, soldado Tá fácil não, viu Também é, soldado Você viu, o cara pegou um armão O cara pegou um armão Você acha? Tô louco Depois é que eu venho falar do senhor ainda, seu adote É verdade Ai, ai, ai Favim perdeu pro seu adote aí, Favim Tchau, valeu, becalão Valeu, tchau Tchau, seu adote Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau